Estamos de volta, hoje estamos discutindo transexualidade e no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da prostituição que atravessa as mulheres trans e travestis. Mayara, me diz uma coisa, como é que anda hoje o mercado de trabalho? A gente sabe que a grande maioria das mulheres trans e travestis, muitas delas não tiveram outra opção na vida, a não ser a rua, porque o mercado de trabalho não absorve essas pessoas. Essas pessoas são jogadas na prostituição em função do preconceito e da discriminação. Como você está vendo essa realidade hoje, em 2021? Mayara, por favor. Ainda a gente anda a passos de tartaruga, não vou dizer que a gente não avançou, que a gente avançou, mas o avanço é muito lento. E às vezes, Ricardo, é aquele avanço que você anda um passo para trás para dar dois passos para frente, porque a gente nunca sabe da conjuntura política que vai favorecer ou prejudicar esse avanço. Então tem isso também. Mas sem entrar nessa questão da política, a gente entende o seguinte, que a questão da prostituição continua sendo a empregabilidade maior das pessoas trans, infelizmente. Eu quero até abrir um parêntese aqui, para que a gente não tenha da prostituição uma visão negativa. Não. Existem muitas de nós, pessoas trans ou travestis, nomeiem como quiser, que não tiveram outra opção senão ir para a prostituição. E uma vez na prostituição, conseguiram se adaptar ali, sobreviver, é muito importante, e hoje não querem sair. Está ótimo. Ninguém está dizendo que elas têm que sair. A prostituição é uma profissão como outra qualquer, né? Sim, é uma profissão regulamentada. Agora, o que acontece é que a pessoa tem que escolher essa profissão, não ser obrigada a exercer essa profissão, porque não tem outra escolha de vida, né? Não tem outra escolha de vida. Veja, mas por que é difícil? Se você disse sim, se você disse bem, o mercado do trabalho não absorve. Tá, mas vamos perguntar por que o mercado do trabalho não absorve? Primeiro que as empresas não querem saber de trans na porta de entrada, uma pessoa chega e se esbarra com uma pessoa trans. Por quê? Porque acha uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha. Mas por que acha uma pessoa esquisita? Porque toda a nossa cultura é voltada para não reconhecer esses corpos trans. Então, por exemplo, a família, se a gente estiver pegando as letrinhas aí, o L, o G, o B, o T, o I, todas as letras que a gente acompanha, o LGBTI, QIA+, elas, nós pessoas trans somos as primeiras a sermos expulsas de casa. Com a idade, assim vamos dizer, ainda muito criança. É muito comum. A família simplesmente não aceita esse corpo e expulsa. Então, Ricardo, o que vai acontecer? Se a gente não tem estudo, se a gente não passou por uma escola, escola também não vai aceitar pessoas trans. Como é que vai aceitar eu, uma menininha trans? Não, você vai ter que ir no banheiro do homem. Você vai ter que usar o uniforme de homem. A escola não aceita. É refratária. Até hoje você fala de discussão de transexualidade nas escolas, as pessoas dão um pulo. Então, como é que a trans que foi rejeitada pela escola, não tem formação escolar? Rejeitada pela família, não tem nenhuma estrutura afetiva. Jogada na rua desde cedo, no início, no meio da infância, no final da infância, no início da adolescência. Como é que essa criança vai sobreviver? Alguém vai contratar essa menina trans para limpar uma casa? Para ser diarista, por exemplo? Vai colocar uma trans dentro de casa? De jeito nenhum, né? Então, o que sobra para a gente, Ricardo? Na maioria das vezes sobra, primeiro, o grande carro-chefe. É a prostituição. E, quando muito, o showbiz, porque nós somos muito talentosas, talentosos e talentosas, né, Dani? E também, às vezes, um salão de beleza. É isso que sobra para a gente. Aí, agora, se a pessoa não tiver habilidade como artista, como uma pessoa que sobra de beleza, ela vai fazer o quê, né? E é importante também a gente dizer que a transexualidade não é uma escolha, né? Não é pouca vergonha, não é uma escolha. Porque muita gente acha isso, né? Exatamente. Então, acho que é bom a gente analisar bastante isso, né? Você perguntou assim, qual é a diferença, né? A gente tem que fazer uma distinção, porque, às vezes, isso confunde mesmo. Até entre a gente, a gente se confunde, às vezes. Existe o que a gente fala entre a gente de identidade de gênero, né? Então, é diferente a identidade de gênero da orientação sexual. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu, a minha identidade de gênero, é uma identidade de gênero feminina. Então, eu sou uma mulher trans, né? Agora, a orientação sexual é diferente. Então, por exemplo, as letrinhas lá, LGBT, o L, o G e o B, eles fazem referência à orientação sexual. Por exemplo, é de quem a gente gosta. Ah, eu gosto de menino, eu gosto de menino, eu gosto de ambos, né? Eu gosto de menino e de menina. Então, isso, a gente está falando de orientação sexual. E também não é uma escolha, né? Então, assim, isso tem que frisar. Exato. Também não é uma escolha. E a transexualidade também não é uma escolha. Da mesma forma que eu nasci, um homem cis, uma pessoa trans, nasce uma pessoa trans. Nasce uma pessoa trans, não tem que escolher. O que a gente pode escolher? A gente pode escolher se trancar dentro de casa, quando a pessoa tem casa, né? Quando não vive na rua, porque foi expulsa pela família, pode se trancar dentro da sua casa e não sair nunca mais e morrer de depressão. E morrer de fome. Por quê? Porque não vai querer sair fantasiada. No meu caso, fantasiada de homem. E no caso de um homem trans, fantasiado de mulher. Porque é assim que a gente se enxerga, quando alguém obriga a gente a usar. Seria como você, Ricardo. Não, agora, Ricardo, você vai ter que pôr um vestidinho e sair na rua. Não, mas não tem nada a ver comigo. Não, mas você vai ser obrigado. Ah, então eu vou ficar dentro de casa, porque eu não vou fazer isso. Vou apagar esse papel ridículo. Nossa, eu não consigo vestir de mulher nem no carnaval. Pois é. Agora, imagina encarar a sociedade, porque muitas de nós já nos achamos, nos percebemos trans desde muito novas, sabe? E, graças a Deus, hoje nós temos famílias que não abortam as suas crianças e que acolhem, que amam e que protegem, e que fazem essa colocação dessa criança na sociedade. porque as pessoas falam que isso é coisa da mídia, porque as pessoas veem gibi, as pessoas veem novela e se inspiram. Não, quem vai escolher sofrer, gente? Quem gosta de sofrer? Quem gosta de sofrer? O dedo é apontado na cara. Ninguém gosta, sabe? Exatamente, ninguém gosta. As pessoas precisam começar a criar o hábito de sentir empatia, porque muitas das vezes a gente não está procurando aceitação, não. Eu não dependo de aceitação para viver. Exatamente. Mas as pessoas, elas devem respeito. Nos devem respeito. E quando não nos respeito... E quando não nos respeito, mas também tem a política pública. As pessoas precisam nos respeitar, mas o poder público, já que a gente está falando de alergia, também precisa reconhecer o nosso espaço. Então, quando o Ricardo pergunta de empregabilidade, se a gente não tiver essa oportunidade, não tiver esse lugar ao sol, não tem como a gente sobreviver. Deixa eu dar um exemplo. A gente, pela mandata Renata Souza, a gente entrou desde 2009 com um PL, um projeto de lei sobre empregabilidade trans. Ela está até hoje. Então, os deputados e as deputadas precisam pôr a mão na massa e aprovar esse e outros projetos que beneficiam a comunidade LGBTI para que a gente seja inserida no mercado. O projeto fala o quê? As empresas que já têm benefícios do Estado só precisam abrir as portas para as trans. Ou seja, a empresa não vai precisar fazer mais nada, a não ser abrir as portas para a gente. Ou seja, reconhecer a gente, reconhecer o nosso nome social, reconhecer que a gente precisa usar o banheiro de acordo com o nosso gênero. São coisas relativamente simples. Que parecem simples. Exatamente. Que parecem simples, mas que na nossa vida fazem um... Toda a diferença. Toda a diferença. É mover placas tectônicas. Então, quando a Renata propõe esse PL... Porque nós também somos trabalhadoras. A gente não quer vantagem, a gente não quer ficar na mamata, a gente quer trabalho. E o trabalho dignifica as pessoas. Então, quando surge alguma oportunidade de oferta de vagas, por exemplo, as pessoas querem exigir nível superior, línguas e não sei o quê, não sei o quê lá. Quando, na verdade, para o nosso público, para os nossos pares, a pessoa que está ofertando a vaga de emprego precisa também ofertar o conhecimento, ensinar a função que está sendo disponibilizada ali. Não dá também para jogar somente a pessoa num ambiente altamente tóxico, porque aí você cria um outro problema. Você sofre assédio moral, você pode sofrer assédio sexual. Existe uma série de fatores também. Então, pensar o ambiente de trabalho para que seja acolhedor para essas pessoas também é muito importante. E falando... É questão, né, Dani? Só te interromper rapidinho, depois você continua. É entender que pessoas trans são seres humanos, não desumanizar a pessoa. Porque o que a gente vê é isso, é uma desumanização desses corpos trans. Mas isso é muito sério. Eu vejo pessoas falando assim, ah, mas eu não aceito. Desde quando você tem que aceitar alguma coisa? Exatamente. Desde a tua tutela para existir. Para se existir, não precisa. Agora, a gente não precisa da aceitação, mas a gente precisa do respeito. Vou dar um exemplo agora. Uma mulher trans morreu em Aracaju, em Sergipe. Morreu, hein, Ricardo? Faleceu. E o que fizeram com ela? A família pegou o corpo dela, fantasiou o corpo dela com roupa de homem, pegaram lá um lápis preto e fizeram um bigode artificial, desenharam um bigode nela para enterrá-la como homem. Ou seja, mataram ela duas vezes. Mataram ela duas vezes em vida, porque não reconheceram o tempo inteiro. Uma família que faz isso nunca reconheceu a sua filha trans e depois de morta não tem esse direito. Nós da mandata, Renata Souza, a gente fez um PL também, que é sobre as lápides. Nós, mulheres trans, temos o absurdo de ter que pedir para o poder público que respeite a gente até na hora de morrer, porque muita gente é enterrada com o nome masculino, no caso de nós, mulheres. Ou, no caso dos homens trans, com o nome feminino. Até isso a gente tem que pedir junto à lei. A nossa dignidade é retirada o tempo inteiro, desde quando a gente vai ao mercado, os olhos nos condenam o tempo inteiro. E, assim, nós da mandata Quilombo Mônica Francisco desenvolvemos um protocolo para a saúde da mulher LGBT, porque a gente não ouve falar quantas pessoas trans estão sendo vacinadas com o Covid, por exemplo, contra o Covid. E a gente sabe que o nosso nome social não é respeitado em vários ambientes. Agora, imagina quantas pessoas deixaram de fazer o atendimento da atenção básica de saúde, fazer a prevenção de sua saúde, fazer a profilaxia, toda a questão do Covid, porque não tem o seu nome social garantido. Pois é, isso é muito sério. Gente, infelizmente aqui, nosso tempo já acabou. Eu vou dar 30 segundos para cada uma fazer suas considerações finais. Então, Mayara, por favor, 30 segundos que a gente tem que encerrar, infelizmente. Bom, antes eu queria agradecer o que a Dani já tinha falado. O fato de você estar aqui com a gente, o Ricardo, de você abrir esse espaço, é realmente uma grande honra a gente estar aqui e poder falar sobre os nossos corpos. Então, eu acho que o recado que eu queria dar é justamente esse. Que nem o Dani falou, a gente não precisa de aceitação. A gente precisa de ser respeitada como todo ser humano, como todo cidadão, com as nossas diversidades. E é para isso que a gente está aqui. Então, cada vez que você tirar todos os seus preconceitos, independente de religião, partido político, seja qual for o tipo de ideologia, que a gente siga. Todo mundo tem direito. E acolher com o coração aberto a gente. Aí você vai ver que é um outro retorno. Você vai sentir que aí sim existe o respeito, existe o carinho, existe o amor. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Dani, por favor, rapidinho. Obrigada, Ricardo. Obrigada, TV Alerja. Obrigada, Mayara, por estar aqui comigo nessa empreitada importante, porque a gente precisa mostrar que nós somos normais, iguais aos outros. E falar da importância de combater o mito da pauta única. Nós somos capazes de falar sobre orçamento público, nós somos capazes de falar sobre economia, educação e todos os temas que circundam a periferia, porque os nossos corpos vivem na periferia. Então, agradeço o convite, me coloco à disposição para outras oportunidades e para falar sobre assuntos do cotidiano, porque a gente não vive somente numa bolha, a gente vive junto com vocês. Nós pegamos o transporte público, nós usamos a unidade básica de saúde, então a única coisa que a gente quer e exige é respeito. E a LGBTIfobia hoje é crime. Isso aí. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer enorme receber vocês aqui e que a gente possa continuar discutindo mais essas questões e discutindo outros assuntos também, porque da mesma forma, eu enquanto negro também, às vezes as pessoas acham que a gente só sabe falar sobre racismo, né? E não é isso. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado para quem está em casa. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau. 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 Tchau.